Olá, gente! Hoje nós vamos para a nossa segunda aula para o primeiro ano do Ensino Fundamental. Hoje nós vamos falar sobre os numerais. Os numerais estão presentes no nosso dia a dia. Nós encontramos ele em diversos lugares e nós precisamos dele para solucionar muitas coisas e para descobrir muitas coisas. Nós dependemos dele em quase tudo no nosso cotidiano. Como, por exemplo, as horas. Como é que a gente saberia que horas são se nós não temos os números? Então, para a gente saber que horas são, nós precisamos saber o quê? Dos numerais. Nós necessitamos dele. Assim também, quando a nossa mãe vai fazer aquela super receita, super saborosa para a gente, nós precisamos numeral. Por quê? Como é que a nossa mãe vai saber a quantidade de cada coisa se ela não tem os números para indicar? O peso, a quantidade, a medida. Por exemplo, aqui está uma receita de suspiro com morangos. Então, o que acontece? Nós vimos aqui, ó, números, números, número, aqui e aqui. Então, cada número desse está indicando a quantidade de algo que a receita vai pegar. Então, nós necessitamos dos números para as nossas receitas e nosso dia a dia na cozinha. Assim também como o nosso documento. Qual que é dia desses? Vocês pegam a identidade de vocês e vão lá. Nós precisamos do número ali também. Por quê? Por exemplo, a data do seu nascimento, a data que você fez a identidade, o número do seu RG e o número do seu CPF. Tudo isso pega números. Então, os números vão estar presentes em muitos lugares. Assim também como na nossa casa. Qual que é dia desses? Vocês correm lá na porta de vocês, rapidinho, e veem qual é o número da casa de vocês. Aqui, ó. Por exemplo, essa casa aqui, o número dela é 1.080. Então, essa daqui é a identificação da casa. Então, na casa de vocês também vão ter um número. Depois vocês correm lá e veem qual é o número da casa. Beleza? O número nós vamos encontrar em diversos lugares. E vocês precisam estar atentos para isso. Observando em placas, em outros objetos e outras coisas, onde vocês podem encontrar o número, os números. Então, fechando isso, agora eu vou ver uma rápida atividade com vocês, para vocês identificarem os números junto comigo, tá bom? Então, por exemplo, aqui nós temos o celular. Para a gente poder ligar de alguém, qual é o número da minha tia? Nós precisamos do número da pessoa para poder ligar, não é? Assim como no aparelho de telefone, nós temos os números. Outra coisa também é na nossa vela. Normalmente, quando a gente vai para mim, que no nosso aniversário, fica lá a velinha mostrando quantos anos nós temos. Eu mesma tenho 14 anos. Então, aqui nós temos o número 1, certo? E em cima do bolo. Aqui é um bebezinho que está completando um ano de vida. Então, o número também está presente nisso. Aqui nós estamos na balança. Para saber quanto nós estamos pesando. Se nós estamos magrinhos demais, se nós estamos gordões demais. Então, os números estão aqui na balança, indicando quantos quilos você tem. Aqui nós temos um menino que está jogando futebol. É, vocês já prestaram atenção. E quando vocês estão assistindo o jogo, todo jogador tem um número? Então, para isso, nós precisamos também dos números. E aqui nós temos a placa de um carro, que também a identificação dele é com numerais. Então, são diversas coisas que nós encontramos a presença dos números, não é verdade? Então, são diversos números. Chega a câncer de tantos números que tem, não é verdade? Então, aqui está a primeira sequência numérica. Com esses números aqui, nós descobrimos vários outros conjuntos numéricos. Então, aqui está uma sequenciazinha bem básica de números que a gente vai começar vendo um por um, tá bom? Mas, por enquanto, hoje a gente vai ver tudo só para dar uma leve repassada. Com o presinho. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, os números começam no número zero. Essa é a primeira sequência e termina no número nove. Enfim, zero é, por exemplo, o zero sozinho é, por exemplo, eu tenho zero balas. Ou seja, eu não tenho nenhuma bala, estou sem balas. Entenderam? Então, o zero sozinho, ele significa nada, ausência. Beleza? E depois vem as sequenciazinhas dos números, certinho? Então, esses aqui são números que a gente vai vendo no nosso dia a dia. E quando um número desse junta com o outro, aí ele forma uma outra quantidade, representando outra coisa, tá bom? Mas isso a gente vai ver mais para frente. Por enquanto, é só isso aqui, só os números. Então, esse aqui é o número um. Depois do zero, que representa nada, vem o número um, que é esse aqui, ó. Ele é um trocinho aqui, um trocinho aqui e outro trocinho aqui. E tem um paivinho aqui bem assim. Minha mãe é só uma, como o sol é só um. Por exemplo, quando a gente olhar para o céu, a gente vê muitos sols, a gente vê um sol só, né? Então, quando vocês pensarem assim, número um, é só lembrar do sol. O sol é só um. Beleza? Então, esse aqui é o número um, no dedo a gente bota assim, ó. Um dedo só. E o um se escreve assim, com a vogal U e com a consoante M. Beleza? Esse é o número um. Então, vamos aqui para algo para ver se fixou na mente de vocês. Circule onde apenas um objeto, que é o número um que a gente acabou de ver agora, hein? Aqui tem uma jujuba só? Não, não é verdade? Aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco jujubas. Então, aqui está pedindo para circular onde tem só um elemento. Então, a gente não vai circular jujuba, tá bom? Porque tem muitos elementos. Aqui tem uma flor só? Não, não é verdade? Aqui são duas flores, não é? E aqui tem muitos celulares? Então, aqui tem um celular só, não é? Então, nós vamos circular esse aqui, porque é um único elemento. Beleza? É um celular só. Então, a gente precisa ir observando. Quantas canetas eu tenho? Eu tenho uma caneta, duas canetas ou três canetas? Então, são coisas que no dia a dia de vocês, vocês podem usar o número para identificar a quantidade de cada coisa que vocês têm. Tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. A gente viu sobre a questão dos números, como utilizamos no nosso dia a dia, tá bom? A referência que eu utilizei foi dessa coleção Eu Gosto Mais de Matemática para o Primeiro Ano. E também, as imagens vieram todas do Google Imagens. Só isso. Um beijão, galera. Até a próxima aula.